Qualquer reunião que o presidente Lula tiver agora com os chefes de Estado, como foi com o Lof Scholls agora também, será uma reabertura de relações. Então, foi uma reabertura, porque a descontinuidade foi muito forte, foi muito profunda, daquele momento de 2016, em que a presidenta Dilma é instituída num golpe jurídico-mediático-parlamentar, para agora, houve uma ruptura muito grande, talvez não ruptura, não sei se a palavra pode ser ruptura, vamos ver até o que o Guacho diz, mas uma descontinuidade muito importante das relações do Brasil com vários países e com os Estados Unidos não foi diferente, uma mudança de relação com os Estados Unidos. Eu não vejo nada de muito concreto, não saiu nada de muito concreto dessa reunião em termos de cooperação, de parceria. Como nós prevíamos, e vários de nós que analisamos, fazemos análise de relações internacionais, dizíamos, o centro do encontro seria democracia e meio ambiente, ou crise climática. E realmente foi isso, você pega a declaração conjunta, ela diz isso, que o centro é esse. Muito timidamente, os Estados Unidos disseram que vão ajudar o fundo da Amazônia, mas ainda não muito claro com que valor e como. Também achei interessante como foi colocada a questão da Ucrânia na declaração conjunta, não foi como o Olaf Scholz, que chegou mais forte, pedindo uma posição do Brasil, foi uma coisa mais light, digamos assim, apesar de ser uma agenda importante para os Estados Unidos, mas acho que eles souberam fazer também a leitura desse Lula 3 e o posicionamento dele. Os americanos, eles colocaram essa agenda direitos humanos no viés deles, de uma forma mais branda, talvez, colocaram essa agenda de guerra da Ucrânia e realmente colocaram o que eles queriam, que é a tal cúpula da democracia, a segunda cúpula da democracia de 2023, que eles se arvoram nesse lugar de dizer ao mundo o que é democracia e decretar quem é democrático, quem não é, e fazer essas cúpulas, o governo Biden começou com isso. Para eles, é uma oportunidade importante que o Brasil viveu algo semelhante ao 6 de janeiro, ao Capitólio, viveu o 8 de janeiro, como uma tentativa de desestabilização de um governo em vias de começar, um governo que já estava começando, enquanto lá o 6 de janeiro era um governo ainda em vias de começar. Então, eles usam isso internamente também para as suas lutas internas de posicionamento com relação aos republicanos. Vejam o que aconteceu no Brasil, vejam o que os Estados Unidos exportaram com Trump. Então, eles estão reforçando essa cúpula da democracia. O Brasil tocou em temas importantes para ele, como o Lula, reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é um tema já antigo, importante para a diplomacia brasileira. Então, assim, eu vejo como uma primeira reunião, uma reabertura de relações, uma reunião que para o Biden é interessante, é importante. Eu vejo que para o presidente Lula também, mas eu vejo aí que a agenda que está sendo montada para a China parece que vai ser muito mais contundente, muito mais forte, tem ganhado um peso aqui, a gente sente em Brasília, na montagem importante. Você vê isso pela composição dos ministros e das ministras também que vão acompanhar o presidente. Então, ali teve a questão da igualdade racial, teve uma revisão desses acordos, dessas cooperações na área da questão racial, na área da questão LGBTQIA+, acho que também na área da questão dos indígenas, povos indígenas, mulheres. Os americanos sempre querendo, e isso o Biden já falou lá atrás, se meter na cúpula amazônica, porque o Lula tem falado que quer fazer uma cúpula de países amazônicos, então os americanos querendo chegar aqui. Pontos sensíveis que não foram tratados, relação com a América Latina, questão da Venezuela, questão de Cuba, própria questão do Peru, não foi abordada a situação da América Latina e como Estados Unidos e Brasil, o maior país da América do Norte, o maior país da América do Sul, possam cooperar para a estabilização e para a regularização das relações aqui na América Latina, porque a gente acabou de passar por um episódio de uma cúpula das Américas, por exemplo, que excluiu o país, excluiu o Venezuela, excluiu Cuba, excluiu, como exclui, historicamente, Cuba, excluiu o Nicarágua. Então eu vejo assim como um encontro de reabertura, um encontro morno e mais simbólico, não imagético, na imagem, do que no seu conteúdo programático, digamos assim, nos seus acordos. Muito bem, bem. E, Hugo, sua avaliação acerca desse encontro? Olha, não concordo com o que a Ana colocou, que uma boa tarde à Maria Angélica, que está aqui no chat. Eu acho que o ponto fundamental é que o Biden chamou o Lula lá para dar um enquadro barra saber que tipo de relação ele vai ter. Foi um encontro demorado. O Lula sabia da importância desse encontro dado um cenário mundial que só se agrava de um ano para cá. E era um encontro que a gente sabia que não ia sair muita coisa, como a Ana colocou. Não tinha nada programado, não tinha nada muito bem delineado. O Biden, ele foi para uma ordem de prioridades, que era a Ucrânia e Rússia. O Brasil poderia entregar uma declaração do que, olha, invadir foi legal, mas a postura do Lula é pela paz. O que, de certa maneira, põe em curto circuito a retórica do Partido Democrata de que, se você é do bem, você tem de apoiar o esforço de guerra ucraniano. O Lula muito espertamente entregou parte do que os Estados Unidos queriam, mas colocou, olha, mas a gente não vai entrar nessa guerra, que foi exatamente o que ele falou para o Bush há 20 anos, e o nosso esforço aqui é pela paz. Se eu for me mobilizar por alguma coisa, é para construir uma cúpula da paz. É difícil atacar esse tipo de argumento, e é praticamente impossível atacar em público, e isso coloca no Biden uma obrigação, ele vai ter de considerar essa questão, e isso escapa de uma retórica, que é, ou bem a Rússia teve razão, ou bem o Ocidente que se reúne contra o vilão da Marvel, que é o Putin, e todo mundo tem que se reunir e mandar armas para lá. Então, o Lula, ele foi hábil, bastante hábil, como é comum, Lula, que já conhecia o Biden, Biden na condição de vice-presidente, Biden que foi um senador muito ativo nas relações exteriores durante a Guerra Fria, né, ele que é bastante idoso, mas é um político que iniciou a sua carreira muito jovem nos anos 70, lá no Senado, pelo pequeno estado do Delaware, e, mas, o Lula, que conviveu com três outros presidentes americanos, com Bush, com Obama e com Biden agora. Então, embora o Biden seja um pouquinho mais velho que o Lula, o Lula tem mais experiência nessa função de chefe de Estado e de saber o que é chegar no salão oval e boa parte do que é espinhoso, eu acredito, que não foi tratado em público, né, esse foi aquele famoso encontro para decidir o que vai ser o modo desvivente. O Lula apresentou uma questão, olha, a gente não vai entrar nessa barca, a gente não vai ficar contra você, porém, a gente tem inimigos em comum. Essa extrema direita internacional é um problema tanto para você quanto para mim, inclusive em relação a algumas pautas que são caros a ambos, né, vamos lá, meio ambiente, algum grau, Amazônia, e a partir daí o Lula, ele mobiliza, digamos, mais do que o Biden, a máquina do Partido Democrata americano, porque por mais que quem formante o Partido Democrata seja uma certa centro-direita liberal, ela é obrigada a se movimentar internacionalmente contra essa extrema-direita, porque essa extrema-direita concorre internamente com eles, né, eleitoralmente, então isso obriga a máquina do Partido Democrata dar uma pressionada no Biden no sentido de, olha, você tem que ter uma boa relação com o Lula, porque é necessário para o nosso ganhar pão, né, um outro ponto muito importante é a reunião do Lula com a esquerda do Partido Democrata, foi breve ao encontro com o Biden, o que marca uma posição dessa ala, que seria uma centro-esquerda, de uma centro-esquerda a uma esquerda aqui no Brasil, marcando sua posição, porque ela precisa também vender para o público interno americano que eles têm aliados internacionais, que o Lula conseguiu se tornar presidente num país continental, então, para o Bernie, para o caso cortês, é importante se reunir com o Lula, né, e ao mesmo tempo isso marca uma posição em relação a uma parte muito expressiva da base do Partido Democrata, mandando um recado para ele, Biden. Então, nesse encontro, o que ficou definido é basicamente assim, os dois se estudaram, os dois se conheceram, o Lula tem toda boa vontade de criar uma relação, né, agora o Biden está numa política de tensionamento internacional, porque como a gente tem abordado várias vezes aqui, a política dele, ao meu ver, é manter o processo de globalização mais na rédea curta para os Estados Unidos não perderem esse protagonismo, e eu diria que o Lula se saiu vencedor porque ele escorregou da mão do Biden, ele saiu ou de uma sujeição ao Washington, mostrando para o mundo que é possível dizer não, ou dizer talvez para o Washington em dadas situações, mas o Lula, ele não, o Lula, ele ficou numa posição ali intermediária de falar, olha, vamos discutir, vamos debater aqui de um ponto de vista contrário a essa extrema direita internacional, mas sem uma sujeição, sem um alinhamento total e sem uma contrariedade, então o Lula foi bem dialético no que ele fez em vez de chegar ali e bater de frente, ele colocou o Biden de certa forma numa situação um pouco complicada, porque para ele, Joe Biden, era conveniente uma figura como o Bolsonaro no Brasil, por quê? Porque o Bolsonaro era um presidente fraco, dois, o Bolsonaro abriu muito aqui no comércio com os Estados Unidos, o comércio Brasil e Estados Unidos cresceu 40% no ano passado, saímos de um patamar de 70 bilhões que vinha estagnado há 10 anos para 90 bi, e o Brasil é deficitário com os Estados Unidos, o que é um absurdo total e completo, é evidente que para o Biden, pensando pragmaticamente, é melhor deixar esse cara aí, não ter um, o Brasil não tem um presidente experiente, respaldado como o Lula, porém, o Lula cria esses problemas na maneira como o Lula com a boa vontade coloca, olha, questão ambiental é importante para você, você não diz que é, então eu sou o cara que vai tocar isso daqui. A extrema direita não é um problema, é um problema, moralmente, é um problema utilitariamente para vocês democratas, se você, Biden, não quer levar isso em consideração, a máquina do seu partido vai perceber, porque eu estou falando aqui que o Bolsonaro é um trampo da vida e todo mundo vai entender esse discurso. então o Biden ele tem que se inclinar, ele saiu daquela reunião obrigado a concordar ou ter pelo menos uma boa vontade com o Lula. Não que ele, Biden, tenha sido pessoalmente convencido disso, mas a maneira como o Lula costurou e a maneira como o Lula se exibiu ali obriga que publicamente pelo menos o Biden tenha essa boa vontade. diga, Felipe. Não, tem, eu queria continuar esse papo, o Bernie Sanders escreveu um artigo emocionado, elogiando a passagem do Lula pelos Estados Unidos e reforçando que além de ele visitar o presidente, ele fez questão de encontrar com a bancada do Partido Democrata e com os sindicalistas. Queria que vocês comentassem isso também e até que ponto essa união em busca de uma paz mundial pode ser viável? Bom, acho que está bem distante ainda a viabilidade dessa paz mundial porque até a filosofia dos Estados Unidos é realmente de um destino manifesto, eles têm um destino manifesto eles acham que tem um destino manifesto e eles se colocam neste lugar inclusive talvez até de árbitros no mundo onde os direitos humanos são cumpridos onde não são onde a democracia é cumprida onde não é eles colocam essa régua e o caráter dessa cúpula da segunda cúpula pela democracia ou da democracia que vai ter agora em março nos Estados Unidos é um pouco nessa linha. Agora eu queria recuperar isso que o Hugo falou e que eu concordo muito foi muito importante o presidente Lula quando a gente fala da agenda do presidente Lula nos Estados Unidos a gente não está falando só daquela uma horinha ali com o Biden o que é mais visível tem toda uma série de reuniões são vários ministros mas no final o que você extrai é o que tem de documento o que tem de cooperação na prática mas foi muito importante essa movimentação do presidente Lula com a Alexandra Ocasio com o Sanders principalmente com o Bernie Sanders porque foi o pré-candidato do partido democrata que tentou ser o candidato que representava os democratas e com os sindicatos porque isso demonstra a cara desse governo do governo Lula que vê as relações internacionais de uma forma mais ampla e que inclui a relação entre os povos digamos assim nas relações internacionais quando você promove encontros de movimentos você promove encontros de sindicatos e com sindicatos você promove encontros com parlamentares outros que não necessariamente aqueles que estão na condução prática ali realmente do executivo na Casa Branca você demonstra isso e você demonstra isso que o Hugo falou que incomoda muito deve incomodar qualquer chefe de estado de um país grande como os Estados Unidos esse trânsito que o Lula tem como um líder mundial essa figura que é mobilizadora e que tem acesso e que pauta e traz pauta então eu acho que foi muito importante essa e eu acho que a tendência é que ele faça isso nas demais visitas também que vai fazer a outros países eu estava acompanhando agora por exemplo eles estão montando a agenda para Portugal também vai ter uma agenda cultural e uma agenda social muito forte da visita Lula a Portugal também demonstrando essa figura reconhecida reconhecida na Europa reconhecida num país importante para a nossa relação com Portugal agora quando ele vai para Portugal e vai para China depois depois vai para China Europa Península Ibérica ali quer dizer ele não vai para Portugal só falar com Portugal parece que ele vai para Europa e depois China ou seja Estados Unidos Portugal Europa China sim foi primeiro aqui na Argentina que foi importante uma demotação participou da CELAC com a América do Sul porque é um tom você pode ver em todas as falas do Mauro Vieira do Celso Amorim do próprio Lula é um tom desse governo a integração sul-americana a América do Sul isso é muito importante para esse governo e eu acho que é muito importante que seja assim só para fechar mesmo com essa questão que a Adri coloca sobre essa busca da paz mundial e o Lula hoje como um grande porta-voz dessa pauta dessa agenda da dissuasão dos conflitos da negociação do diálogo acho que a gente ainda vai assistir como que o Brasil vai se colocar nesse nesse lugar né por enquanto foi recuperada uma agenda que é uma agenda que discute o Conselho de Segurança da ONU a democratização do Conselho de Segurança da ONU a ampliação do Conselho de Segurança da ONU porque em tese o Conselho de Segurança da ONU deveria ser esse lugar privilegiado em que se faz a dissuasão dos conflitos se faz o diálogo se busca a negociação do Conselho de Segurança do Conselho de Segurança